Música 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 Não há mais necessidade de cobertura. É hora de se mover contra o Collector. Eu não me importo com o Collector. Nós temos que ir atrás de Lina Navarro. Pegue o Navarro e o Collector cai. Nós ambos conseguimos o que queremos. Estou enviando ajuda. Você sabe quem é quando chegar lá. Vocês estão aqui a ver o meu porto. Já está todo upado. Como eu já tinha dito. Eu já upei os meus carros todos. Quando eu acabar este jogo. Eu sou capaz de fazer um vídeo de customização. Assim de um cargo muito ao pé. Quem é quem é o Collector? Então, dude. Ouça a May. E lá nós a May. Andidas. Você é definitivamente o cara. Você é definitivamente o cara. Opa. Você pode, eu não sei. Haccar essas coisas. Ou o que você faz. Por favor. Algum script que ele pode cair uma fita. Isto é uma infiltração digital. O que eu preciso de fazer é manter o custo. Ok. Estar aqui. Eu estou parado. E... Ficou. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para a próxima então. Próxima. Vai para esta aqui. Nossa. Tem tantas para fazer. Ok. Ele vem dar um pouco. Ficou alguma coisa? E às vezes entrureiros? Não, isto é... Isso é estranho. Estar…. Não se valem lá. nossa, vamos lá, próximo ok, apenas como a última vez ótimo, vamos lá tão rápido, assim, hein? jeez, jeez, jeez oh, calma tem 30 segundos pra chegar ao outro lado, peeps roger, roger roger, roger data retrieved, vamos lá data retrieved, vamos lá vamos lá, mano, vamos lá olha pra onde é que é as próximas, pessoal vamos lá, vamos lá vamos lá vamos lá ah, esse teste de Porsche é muito a pé, mano bora, bora, bora ok damnit, acho que eu trempi algo damnit, escrava esses servers vamos sair daqui moina boteu a policia provavelmente onde é a próxima? aqui vamos moina já sabia o que você fez? eu estava espocado, isso deveria ter sido indescribível sim, bem, estamos praticamente detectados agora estrape em um 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 Oh, come on. Você pode ver a granularidade dessa data. Por favor, dá restart ao... Excuse me? Game? What the fuck? Obrigado, jogo. Obrigado, eu te amo. Obrigado, sim, sim, por que não? Meu Deus, vou dar restart, né pessoal? Puta que pariu. Enfim. O jogo vale. Quando é preciso dar respawn, o gajo não dá respawn. Quando é preciso ele não dá. Quando não é preciso ele dá, quando é preciso ele não dá. O que você fez? Eu fui expulso, isso deveria ter sido indescribível. Sim, bem, estamos praticamente detectados agora. Estimando. Com certeza. Oh, vamos lá. Com certeza. Só que você conseguiu conseguir algo. Você era melhor da granularidade. Eu nunca vi nada assim. Falando em padrões, break de reação, veja condições de times. O que é que eles estão fazendo com tudo isso? O que é que eles estão fazendo com tudo isso? O que é que eles estão fazendo com tudo isso? Tem que fazer aquele carro amarelo Doze Kibom É estranho Eu vejo a mesma encrypção de quando eu saquei a segurança do Red River Você saqueou em uma empresa privada de segurança? Ah, não Talvez O que é que eles estão fazendo? Nossa, está aí Oh shit! Oh shit! Uma boa, uma boa Uma boa Uma boa Uma boa Oh shit! F*** Não você não, Jazz Você f*** Oh, eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui, b**** Headshot 2 down, boy É um 2 3 down, boy 3 frikin down, boy Masa, my friend, que é um p*** Que é um p*** Um p*** Um p*** Oh shit, hein Olha outro aqui na frente, mais dois aqui na frente, é isso? Come on, né? Moving high speed, of course I'm going high speed, mate. I'm fucking... I got fucking ten cops behind me. I'm going high speed, of course. I don't know, when I start recording, I'm going to talk to the team. I don't understand. I'm going to get a break. One link to 30, what is your location of travel now? Now heading into the ground, discover the jagger. I'm going to drift, and this car, I don't have my grip. I think I'm going to move the grip. It's not bad. It's not bad. Passa-me back, because I'm going to get a break. Passa! It's not bad. It's really good. It's not bad that I got all the lines. It's not bad that I'm going to hunt the boat, I'm just kidding! Not losHere, right? Not the drift. This is good. This is good. 1 de 6, o que é a sua negação de viajar agora? Agora tem o desfile do Silvio Cano. Comprar isso, desfile do Silvio Cano. Eu já tenho outro lado, eu já estou full outlaw, não, estou 3 outlaw, portanto, tem outros 3 diferentes. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá para a próxima. Olha isto que não acabou. Eu sei, eu sei, eu sei, obrigado, obrigado, obrigado. Just, just don't follow in love with me, ok? I got a boyfriend, his boyfriend, her boyfriend is called, uh, Mac, uh, Mac... Uh, Tyler, ok? Ah, este Porsche é muito bonitinho. You got everything? What? Oh, yeah, yeah. That's convincing. Yeah, 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 show anime. Eu não gosto dele, porque eu tenho tanta bosta. Eu já fiz um? Onde é que eu fiz um? What? Ei, está terminado. Não conseguimos chegar em todas as locais. Então, eu ouvi. Estou aqui. Vamos lá para aqui, né pessoal? Vamos fazer mais uma ou mais duas. Vamos fazer mais uma ou mais duas. Eu não sei quanto é que está aqui, eu esqueci de outra vez. Um soldado de underground find out anything useful, eu contacto você. Você é bem-vindo. Nós estamos aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Jess, você está lá? E aí Eu estou indo até lá. Onde você está? Eu vou, mãe, não se preocupe. Oh, s***. Eu estou vindo. Oh, e que ela entra assim tranquilo no carro e passa, sem medo nenhum. Enfim. Mas já andamos, oh, Jess, 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 Jess. E este o gás mesmo é bom. Este o gás mesmo é bom. Este o gás mesmo. O que é que está ali? Vamos. É, 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 é. O que o diabo você pensou, soldado? Eu apenas nos deu um carro para o serviço seguro. Eu preciso voltar para o seguro antes de encontrar ela e matar ela. Uuu, baby. Tchau. Tchau. Então, eu não sei nem o que você disse antes. Toda essa informação secreta está na casa de desacrede. Eu apenas fui atrás e fiz uma porta sem eles. Oh, s***. Oh, s***. O que é da polícia, mano? Você é pagado para ficar fora de problemas, eu tenho pagado para ficar você fora de problemas. Eu tenho pagado para ficar fora de problemas, né? S***. Vamos ver. S***. 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 Parece que você tem um disparo direto para a base de pesquisa. Você está nos traindo vivo? Você pode fazer isso? Eu não gostaria do que ela pudesse e não pudesse fazer se eu fosse você. Você me faz parecer tão misterioso, Charlie. Eu te disse que não ia cobrir. Ela pode ser tão difícil. Lembra toda aquela data de aqueles servos? Lembra que tudo foi transmitido de Tudori, em partes de mercado dentro desses carros. O que? Mas... A nossa equipe usa o Tudori. Tem dados de nós lá? Espera aí. Ok, não. Parece que é tudo customizado, direto do suporte. Quem é que esses carros são, eles sabem o que estava sendo colocado em seus carros. Ei, soldado. Você sabe aquele lambo que a gente levantou da casa? Veja para ver se está na base de dados. Boa ideia. Veja. Veja. Sim, está lá. Ele tem um monte de esses carros de Tudori especial. Obrigado por Deus que não estávamos conduzindo. Isso me preocupa de pensar que a casa poderia ter perdido por toda hora. Deve ter perdido por toda hora. Easy peasy. Oh, baby. Sweet. Sweet. Mãe. Só transit aqui e eu f***-se. P acquisito. Eu sou desculpa, mas Off-road num Porsche? Isso não dá. Isso não dá peeps. Peeps, peeps, peeps. Off-road num Porsche não dá, não. Isto não é para off-road, dude. Isto não é off-road, Oh, trigo... Isto não é a ferrola de uma à frente. Ah, não dá tão mal o carro aqui. Isso. SPS. Cucu! 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 Até mais, Jess. Até mais, Jess. Até mais, Alligator. Até mais, Jess. Ah, meu Deus. Bom, pessoal, vamos fazer mais um. Ah, foda, mano. Ah, foda, soube ficar bigalhão. Ah, mal. Parece que o soldado do underground foi capaz de voltar em tempo. Nós estamos. Você dois fez isso. Nós todos fazemos o que podemos. Oh, man. Falando de... Charlie vai precisar de suas habilidades novamente para o seu próximo trabalho de hacking. Você sabe, o hacking é realmente não o meu negócio. E ainda... Bom, vamos explorar aqui, pessoal. E ir lá pro bagulho e... E vamos que vamos, né? Nã, 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 nã... Bom, pessoal, já estamos aqui. Vamos já começar, né? Nem há tempo para lá. Vamos lá começar, siga, siga, siga... Mh, mh. Ok. Ok. Uh-huh. Ok. Não, eu vou tentar não perder. Ok, 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 ok. É pickups, não é? Vamos ver se isso funciona. Estou enviando-te o data agora. Você tem que ir. Decripta data. Está. Neste. Um. 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 Vamos lá. Easy. I'm here. Let's go, let's go. Let's go. Next one? I can see. Let's go. Let's see again. Hopefully we get them. I'm here. He's busy, he's busy. You got it. Next one. Nice. Making good time. This is more next phrase info. Anything about when it's going to start? It's already begun. What? How? How are they getting this info without us knowing? I don't know. I'll keep digging. Let's go, let's go boys. I'll keep digging. Baby. Next one. Let's go, let's go, let's go. I don't think so. Next one. There. You will. No problem. Uh oh. Oh. Uh oh. I got the passphrase. It's great. Um, eu realmente espero que eles só significam a flood of data Não, você sabe, old testament drama de world starting mankind over Kind of stuff Yeah, let's hope What the fuck Last one mate Last one mate Last stop Let's go Got something Oh, templice That's what I'm talking about That's what I'm talking about me That's what I'm talking about me Oh, eu ia dizer que já tem acabado Mas afinal eu ainda tenho que ir ali um certo Ok, got it Calm is Now, send you the location, good luck Thanks for your help I'll let you know how Grey Flood works out too Ok Let's start a go, Dan Let's start a go Ops, tenho que virar aqui Ops Tem que dar voltas também, eu dou dois Eu vou, eu dou dois Olha Oh, toma bem pessoal Aqui não era preciso dar respawn e o jogo deu Ah pá, enfim Uh, Grey Flood Apologies for the runaround We've had numerous security breaches recently You don't say Here's the hardware the house has requested Keep it safe If this were to fall into the wrong hands Well, it wouldn't be good for you You know me, always careful You'll be hearing more from us later Ok Roger that Roger that Impressive, impressive Ok, impressive Bom pessoal, já sabem Let's do like, partilho e subscreve-me no canal pessoal E eu vejo-vos no próximo episódio Fui Fui